A hora de que sua igreja amada há de te encontrar, Maranata. Aleluia, Jesus. O momento é de alegria em saber, Senhor, que Tu estás aqui. O momento é de alegria em saber, Senhor, que Tu abençoas-te em casa. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Me faz lembrar de que sua igreja amada há de te encontrar, Maranata. Me faz lembrar de que sua igreja amada há de te encontrar, Maranata. Aleluia, Deus. Aqueles que se unem do Teu poder, lembram-se da paixão de um pobre rei. Aleluia. Terão de Ti, um futuro já cansado. A vitória é garantida, como hoje se vê. Me faz lembrar de que sua igreja amada há de te encontrar, Maranata. Me faz lembrar de que sua igreja amada há de te encontrar, Maranata. Maranata. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. A gente estava muito bem melhor, porque a Maranata começou um nome de uma igreja. A gente estava muito bem melhor, porque a Maranata começou um nome de uma igreja amada há de te encontrar, Maranata.